E vamos ao senhor André João para a sua exposição. Terá também 15 minutos. Obrigado, deputado. Eu gostaria de lhe saudar porque eu acho que o seu requerimento foi muito oportuno. Esse é um assunto que tem chamado a atenção, está na imprensa, uma série de notícias, notícias conflitantes. Nós vamos distribuir um material sobre a questão do acordo de salvaguardas, ok? Obrigado. Então lhe saúdo especialmente por isso, porque eu acho que é um tema extremamente relevante e nós estamos seguindo a abordagem correta nesse momento para não repetir aquela situação que ocorreu no ano 2000, com uma proposta anterior de acordo de salvaguardas que gerou uma série de questionamentos, e questionamentos devidos, devo dizer, devo dizer. Eu analisei tudo que o nosso Congresso, todas as críticas e comentários do nosso Congresso, e agora me parece que nós estamos tomando a atitude correta, a postura correta, trabalharmos em uníssono, em sincronia, num projeto que é de interesse do Estado brasileiro, não é do interesse de um governo A, de um governo B. Então, de saúde, saúde do deputado José Roinaldo, eu participei da cerimônia de lançamento da Frente Parlamentar, que também é outra iniciativa importante. Saúde do Brigadeiro Amaral, que fez a apresentação por mim, eu não sei o que eu vou poder falar, eu juro que não combinei nada com ele, mas o Brigadeiro realmente deu um ótimo panorama do que é a nossa situação de Alcântara, o que são os nossos desafios, o que são os nossos entraves, e o Brigadeiro Veríssimo também, com o seu conhecimento de toda a problemática que afeta esse desenvolvimento pleno de Alcântara, essas questões diárias. Então, eu acho que nós temos vários elementos para debater aqui nessa audiência. Eu vou fazer, então, uma breve apresentação e focando um pouco sobre, no próprio centro, mas principalmente na questão do acordo de salvaguardas, tal como ele está hoje. Porque, em meu histórico, eu sou também do Itamaraty, eu estou cedido para a Agência Espacial, em 2013, 2014, eu participei já da negociação de um novo texto, da elaboração, melhor dizendo, de um novo texto. E agora nós retomamos esse processo e, como foi mencionado, hoje esse texto foi apresentado ao lado americano. Espera-se agora qual será a reação do lado americano. Mas, enfim, desde o início ficou muito claro que esse é um projeto essencial. Sem o acordo de salvaguardas, e o acordo de salvaguardas com os Estados Unidos é o primeiro, eu entendo, de uma série que terá que ser negociada, mas é o mais importante, ele é o acordo fundamental, sem o acordo de salvaguardas não há como falar em Alcântara atingir o seu potencial, se transformar em uma realidade concreta, em gerar riqueza, em gerar desenvolvimento, em gerar recursos. Não existe isso. O acordo de salvaguardas, e isso eu digo já de início, é um instrumento de interesse do Estado brasileiro. Mas, enfim, vamos à apresentação. Obrigado. Obrigado. Enrique, tu começa a distribuir já o material, eu acho? Tá bom. Bem, os primeiros slides eu devo passar rapidamente, porque o Brigadeiro Amaral, como eu disse antes, fez o favor já de mencionar a maior parte daqueles pontos. O que é o centro de Alcântara, a quantidade de operações que nós tivemos lá. Na verdade, ele atualizou o número de 475 lançamentos, mas é importante frisar, nós ainda não tivemos um lançamento de grande porte. Por não dispor ainda de um veículo de tal porte, mas também por essas questões de limitação de área que o Brigadeiro Veríssimo mencionou. Então, nós ainda não temos condições de atingir o pleno desenvolvimento de Alcântara. Não obstante, esses lançamentos que nós temos, principalmente o nosso foguete de sondagem, como foi lembrado, né, Brigadeiro, nossa parceria com a Alemanha, principalmente com a DLR, o nosso foguete de sondagem é um caso de sucesso em nível mundial. Eu trabalho com isso frequentemente, todos esses acordos, inclusive eles também são lançados da Europa, eventualmente da Suécia e as Ranges, se não me falam a maior, na Goia, Andoia, né, Andoia, isso. Perdão. Bom, aqui nós temos um breve panorama do histórico, foi aquilo que o Brigadeiro Veríssimo apresentou em vários slides, o que é que vem ocorrendo com a área. A proposta atual hoje expandiria o centro para uma área de 143 quilômetros quadrados. Isso é o que se espera atingir. Fundamental, eu acho que nós entrarmos na discussão da importância do... Pediria que falasse um pouco mais alto aí, que eu acho que... Acho que assim, melhor. Eu estava pegando o microfone. Ok, então, acho que é fundamental nós discutirmos a importância do centro de Alcântara, né. Ele, obviamente, tem a importância de realizar as atividades de lançamento e rastreio de engenheiros aeroespaciais, dentro do nosso programa de atividades espaciais, mas ele permitirá nossa integração no mercado internacional de lançadores. E uma questão que nós discutimos, nós falamos ali um pouco, vimos a questão de desenvolvimento de cursos, de engenharia aeroespacial e convênios dentro do Estado do Maranhão, mas essas atividades não atingem apenas o Estado do Maranhão. O encadeamento das atividades espaciais afeta todo o setor nacional. Nós temos uma questão hoje que o setor espacial brasileiro, principalmente o setor industrial, ele depende da demanda governamental. Nós olhamos para o cluster em São José dos Campos, a indústria espacial, ele depende. Então, quando você tem um projeto como o SGDC, você tem toda uma movimentação, o setor a pleno vapor. Quando um projeto desse se encerra, aí nós temos o desafio. O que nós fazemos com toda essa demanda, com essa capacidade ociosa? O que nós fazemos com todos aqueles recursos humanos que nós formamos ao longo de um projeto como o SGDC, que envolveu transferência de tecnologia e absorção de tecnologia? Nós precisamos ter continuidade. Alcântara em operação, desenvolvimento de um veículo lançador pleno, como o VLM, e depois um lançador de maior porte, são essenciais para isso. E aí eu trago um dado, nós vimos ali um dado na questão de geração de valor, com satélites, são 50 mil dólares por quilo. Era isso, não é? Um estudo recente da OCDE, da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, mostra que países como Estados Unidos e Noruega, para cada dólar investido, um dólar, eles geram cinco em retorno no setor espacial. Eu não consigo vislumbrar outros investimentos que tenham esse grau de retorno. Então, quando nós temos aí um debate nacional muito grande sobre a primarização do setor econômico brasileiro, a nossa dependência de commodities e a desindustrialização, fica muito claro o papel que o setor espacial pode ter em reverter isso. Porque não apenas gerando recursos, mas gerando principalmente empregos e indústrias de alta tecnologia. E você mantém esses cérebros no Brasil. E, digamos, não fazer isso, você está criando uma vulnerabilidade para o país. Enfim, e Alcântara, como nós mencionamos, isso nós vimos na apresentação do Bilhadeiro Amaral, é uma condição para o Brasil ter acesso ao espaço. E o acesso ao espaço é uma questão estratégica. Inclusive, ela está inserida dentro da nossa Estratégia Nacional de Defesa. Mas, para tornar Alcântara a realidade, então, há uma série de questões. E a principal, eu mencionei brevemente antes, é o Acordo de Salva-Guardas Tecnológica. E nós circulamos aqui, distribuímos um pequeno folheto que pode servir de subsídio, sobre fatos e mitos, esse é o título. O que é fundamental? Nós entendemos, o Acordo de Salva-Guardas Tecnológicas é um acordo bilateral, esse que está sendo proposto, que vai ser negociado e, se aprovado pelas duas partes, Brasil e Estados Unidos, vai ser, obviamente, submetido ao Congresso para seus comentários, eventual aprovação e internalização, é o procedimento normal de todo acordo internacional desse tipo. Esse acordo, ele é essencial e ele é um acordo bilateral, ele é de duas vias. Ele não assegura apenas a proteção de tecnologia americana, mas também da nossa tecnologia. E por que o acordo com os Estados Unidos? Há toda uma questão que, às vezes, quando se fala em Estados Unidos, as pessoas se preocupam com soberania. Eu acho que é um questionamento válido. Porque os Estados Unidos é simplesmente o detentor do maior número de patentes, do maior número de tecnologias espaciais. Então, não é a questão de lançar um satélite ou um foguete americano, em primeiro lugar. Porque as pessoas, a acordo com os Estados Unidos, então vamos lançar um foguete americano. Os Estados Unidos vão usar a base. Não existe nada disso. Basicamente, se o Brasil tiver o seu próprio lançador, por exemplo, ou um lançador de outro país que venha fazer um contrato conosco para utilizar Alcântara, aí vai lançar um objeto espacial, um satélite, ou um sistema de controle empregado no equipamento. Tem um chip americano, tem uma linha de software, de código de software de patente americana. Se nós não tivermos o acordo de salvaguardas, os Estados Unidos vão dizer, não, o Brasil não pode lançar esse equipamento, porque não há garantia que aquela propriedade, a propriedade intelectual sobre aquele dispositivo, está protegido. Então, basicamente, é um acordo de proteção, simplificando, contra a pirataria. E vice-versa, como eu disse, é um acordo bilateral, nós vamos ter tecnologias brasileiras sendo empregadas nesse lançamento. Nós também não queremos que técnicos, operadores de outros países trabalhando no Brasil, que vão ter que preparar o lançamento, tenham acesso indevido a essa tecnologia, porque essas tecnologias representam grandes investimentos. Então, é importante entender que ele é um acordo de mão dupla. E eu já ouvi alguns comentários, ah, mas isso não afeta a nossa soberania, os americanos vão montar uma base ou algo assim. Não existe isso. O acordo, ele é proteção de tecnologia. Isso simplesmente não ocorre. Eventual uso da base de Alcântara, que é algo que faz parte de um plano de negócio, ocorreria numa segunda fase, ser objeto de um acordo específico ou de um contrato. E não necessariamente com os Estados Unidos. E essa questão da soberania é muito claramente exemplificada, se lembrarmos que Estados Unidos tem um acordo de salvaguardas igual com a Rússia. E eu acho muito difícil de acreditar que a Rússia assinaria um acordo com os Estados Unidos que iria ferir a sua soberania. Então, acho que esse argumento tem que ser lembrado quando se procura desmistificar essa noção do que representa o acordo de salvaguardas. Ele é uma condição necessária para o desenvolvimento de Alcântara. Ele não se esgota. Ele tem que ser seguido por um processo posterior, que é realmente os contratos para utilização de Alcântara, que é o que faz parte do nosso planejamento estratégico para o programa espacial. Mas nós precisamos ter esse acordo. O que é importante entender em relação à proposta de 2000? Eu imagino que muitos já conheçam. Houve uma proposta negociada ao final do governo do Fernando Henrique, no Cardoso, no ano 2000. Isso foi assinado. E foi submetido ao Congresso. Me parece que nem chegou à plenária. Passou apenas pelas comissões. E isso, exatamente, morreu aqui. E havia uma série de cláusulas naquele acordo, realmente, que eram bastante complicadas. Eram cláusulas, que eu diria, sensíveis. Esse texto, hoje, que foi elaborado conjuntamente entre Defesa, MCTI, com a Agência Espacial Brasileira e com o Itamaraty, não possui mais essas cláusulas. Obviamente, se levou em conta todos os comentários, todas as contribuições da comissão. Eu mesmo, pessoalmente, se envolvido nisso, comecei em 2014, lendo exatamente tudo o que foi dito, todos os pareceres, todos os comentários, para que isso pudesse ser incorporado na versão nova do texto. Então, o texto, hoje, que está sendo apresentado para o lado americano, ele é um texto absolutamente equilibrado. Qualquer compromisso é um compromisso bilateral, de duas partes, de mão dupla. Não existe alguma imposição sobre o Brasil e nada que seja fora de um padrão desse tipo de acordo. A última informação que eu tive é que o acordo foi apresentado ao lado americano, por meio do Itamaraty, para as primeiras reações. E aí é aquele processo internacional de negociação. Os americanos vão e voltam, avanços e retrocessos, para que se chegue a um texto mutuamente aceitável e seja, então, encaminhado aqui a casa, essa casa, para sua discussão e aprovação. Mas, enfim, esse seria, eu acho, o contexto. E aí, nós falamos um pouco do desenvolvimento de modelo de negócios. Eu falei que ele é uma condição, e aí eu vou me valer dos comentários do Brigadeiro Amaral. Nós temos o VLM, o Veículo Lançador de Microsatélites, que está planejado, ele vai ter o Fly Concept, o Proof of Concept, como se chama, o modelo de teste. Ele deve ter um primeiro voo entre esse ano e ano que vem, o que se espera. E, a partir daí, se possa desenvolver um foguete comercial. Nós, na Agência Espacial Brasileira, frequentemente temos tido contatos e somos buscados por países com interesse no VLM. Porque o grande mercado espacial, para os próximos anos, vai ser o mercado de pequenos satélites, de microsatélites. Claro que satélites como o SGDC vão continuar sendo extremamente importantes, essenciais. Mas, devido a sua acessibilidade, mais e mais países estão buscando esses satélites de pequeno porte, que vão 100, 150, 200, 150 quilos. O VLM é nosso? O VLM é nosso, totalmente brasileiro. Ele ainda é um modelo, eu diria, não vou chamar de protótipo, ele é um modelo de teste. Nós daí, a partir desse teste bem sucedido, nós podemos desenvolver um modelo ampliado com maior capacidade de carga. Porque a questão toda, básica, num lançador, é você saber qual o custo por quilo de satélite que você coloca lá em cima. E aí, ver se isso é competitivo no mercado. Essa foi uma das questões que nos afetou com a cooperação com a Ucrânia. Como o nosso orçamento, ele sofre contingenciamentos, aquele projeto que deveria levar dois, três, quatro anos, acaba levando dez, doze. Então, aquilo que era competitivo em 2003, em 2017 não é mais, porque você tem uma outra solução no mercado que lança um quilo a um valor menor. Aí você produz um foguete que funciona, mas cujo custo de lançamento não é mais justificável. Isso foi o que ocorreu. Então, o VLM, nós temos que investir, ele é, digamos, a fase seguinte ao acordo de salvaguardas, mas, digamos, concomitante, não em sequência, essas coisas seguem em paralelo. Mas nós termos o VLM, termos o acordo de salvaguardas, nós temos condições de transformar Alcântara em uma alternativa comercial. Então, transformar aquilo que é o potencial do melhor centro, e isso parece, às vezes, ser uma sina brasileira, tanto que existem as piadas, que dizem, ah, o Brasil é maravilhoso, tem tudo lá, vamos ver o que nós botamos lá. Então, todo mundo conhece essa piada. Mas a questão é justamente essa, nós temos o melhor centro. Mas não adianta... Eu peço, novamente, para posicionar bem o microfone. Doutor André, só um questionamento aí, sem querer me esquinar a dinâmica que tem deputados inscritos. Você está usando a sua condição de vice-presidente da comissão, aí eu não posso... E de ex-presidente também. Não só porque eu tinha de esclarecimento, esses acordos, me parece que, pelas posições dos brigadeiros do senhor, são acordos meramente comerciais, assim, a gente vai ceder nossas instalações para o lançamento. Eu pergunto, há alguma, porque tem acordo de salvaguarda, inclusive, tecnológico. Há alguma possibilidade desses acordos, seja com os Estados Unidos ou com outros países, haver compartilhamento de tecnologia, entendeu? Porque seria muito mais benéfico para o país. A gente fazer acordos que envolvesse transferência de tecnologia, compartilhamento de tecnologia, para que o Brasil pudesse também, com esses acordos, ele poder dar salto tecnológico. Pelo que eu vejo, não é esse o modelo que está sendo discutido. Agradeço a pergunta, deputado. Mas, na verdade, eu preciso, eu acho, fazer uma diferença. As duas coisas não se relacionam. O acordo de salvaguardas, ele apenas diz o seguinte, quando houver um lançamento, ou melhor, o processamento de algum equipamento com conteúdo norte-americano, porque no caso é com os Estados Unidos, mas poderia ser com outro país, essa tecnologia vai estar protegida de cópia e pirataria. Então, ele não é um acordo de utilização de tecnologia, ele não é um acordo de acesso a tecnologias. Ele é meramente isso. A questão que o senhor traz é muito importante, é um dos pilares do Programa Nacional de Atividades Espaciais, e é um dos motivos pelo qual a cooperação internacional na área espacial é tão importante. Dificilmente você vai fazer um programa espacial sem cooperação internacional, a não ser que você tenha aquele orçamento que o Brigadeiro mostrou da NASA, 40 bilhões. Meio dia de trabalho da NASA é um ano inteiro do nosso programa espacial. Então, para essa questão de transferência de tecnologia, são os acordos que vêm após o AST, os acordos que realmente se referem a uma atividade específica. Porque o acordo de salvaguardas, ele diz que quando nós realizarmos as atividades, vai haver proteção de tecnologia. Mas ele não define as atividades em si, ele não estabelece uma questão, ah, vai ocorrer um lançamento, vai ser lançado um satélite, vai ser produzido um foguete, vai ser trazido um foguete da França, da Rússia, seja lá de onde for. Agora sim, quando nós formos negociar os acordos para as atividades em Alcântara de terceiros países, não o Brasil, aí sim nós temos que ter essa causa. E aí eu posso, acho, fazer uma referência, e eu acredito que o Brigadeiro pode complementar, os Brigadeiros, na verdade, o SGDC foi um caso exemplar. É um projeto que reúne os interesses da área de defesa e da área civil, comunicações e o Plano Nacional de Banda Larga, e ele incorporava não só transferência, mas absorção de tecnologia. Então, você não transferia apenas tecnologia, mas nós tínhamos os especialistas brasileiros aprendendo a fazer lá na França. Então, isso sim, isso é contemplado, deputado, mas não pelo acordo de salvaguardas. E não caberia, se nós tentássemos colocar isso no acordo de salvaguardas, o lado americano ou qualquer outro país diria, não, mas por que vocês colocaram isso? Porque o acordo não se refere a uma atividade específica, ele se refere a um conceito amplo de proteção de tecnologia. Não deixa de haver acesso, né? Não, 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 ele não proíbe o acesso. Vamos fazer as perguntas? Ele proíbe o acesso indevido, o acesso não autorizado, são coisas diferentes. Ok? Bem, continuando nessa questão do modelo de negócio, nós falamos, então, do VLM, então, nós precisamos ter o AST, o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, desenvolver um lançador, que eu diria que seria uma etapa lógica, para termos um produto. E aí nós podemos trabalhar no modelo comercial. Porque a questão é que, tendo um VLM, tendo Alcântara plenamente operacional, e tendo o seu uso possibilitado por um acordo de salvaguardas, nós podemos brigar por uma fatia daquele bolo de 330 bilhões. E aí nós passamos a gerar recursos. E aí nós temos justamente um sistema de alimentação na economia, não só financeiro, mas justamente em todo encadeamento de valor. Não só, por exemplo, em São José dos Campos, mas em todas as indústrias relacionadas ao setor espacial. Ao Maranhão, particularmente, porque lá vai ficar a base, estamos acabando o nosso tempo. Mas também, todas as outras indústrias espalhadas pelo Brasil. Então, isso também é do nosso interesse, é uma questão que nós temos que ter em mente. Concluindo aqui, nós temos a... O Brigadeiro agradeceu o nosso investimento da IB. Nosso aporte nos últimos, desde 2009, 2017, oito anos, foi de 385 milhões de reais. Isso é o aporte da Agência Espacial para o CLAR. Pode parecer pouco, mas não é se nós lembrarmos que o orçamento da agência para todas as atividades espaciais é cerca de 300 milhões por ano. frequentemente sujeito a contingenciamento. Frequentemente isso não é realizado. Então, é uma quantia considerável. Isso mostra também que nós temos que fazer a Alcântara funcionar. Nós já investimos bastante, nós temos esse centro de grande potencial e aí fica essa interrogação. O que falta? É trabalharmos juntos. E eu acho que é isso que... Por isso que eu agradeci ao deputado pelo requerimento. permite que nós venhamos aqui, trocarmos ideias e realmente alinharmos nosso objetivo. Ok? Perguntas, então, nós teremos na sessão de debates. Nós também circulamos aqui esse folheto e tenho o meu cartão, pedi para os meus colegas da IB circularem. Eu vou estar sempre à disposição para qualquer debate, dúvida, enfim, qualquer intervenção que se fizer necessário. Obrigado. Muito obrigado, senhor André João. Obrigado.